Oi gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer enfeites super fáceis para árvores de Natal em EVA. Se vocês querem aprender, vem comigo! Tchau! 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 Então pessoal olha só como é que ficou lindo esses enfeites para a sua árvore de Natal bem fácil e gastando bem pouquinho. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe seu like Comenta, compartilhe em suas redes sociais Fiquem com Deus Beijoca, tchau, tchau e Feliz Natal